Olá, moça, boa tarde. Boa tarde, comigo. Estás procurando um namorado, gostei de ti e quero namorar contigo. Vê-lhes aonde? Tens namorada? Não, eu. Por que você não responde? Eu quero a tua resposta, moça. Responda então. Bonito, bonito. Sou bonito na casa do Flamengo. Não, sou quem? Não só te entendemos. Se eu só te perguntar se quer namorar comigo, responde então. Não, namora comigo, namora comigo, contigo, com ele, com o cabelo de papel. Olha, um pescoço. Um pescoço comigo, com ele, contigo, comigo, também com o cabelo de pescoço. Amigo, o que é que você pôs aqui? Nada, nada, vamos embora. Não, não, não. Uau! Que lindíssima! Que fia ela vai dizer que é bom homem? Sou! Ah! 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 Não, não, não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Amaro. Me beijas Amar